Pra postar no Facebook, ela não vai andar, era de cima, era jovem, capa de revista, era mais fácil, era alto do que tinha, só tudo no esquerdo, pra postar no Facebook, olha lá cheio, acaba a cena, deixa os moleque babando, só bota o pinto, arruma o chique, é do melhor chica, bota a bandeira de ofício, não aguenta de toda vista, Quem cantar no show do rio era boa queimado até se jogava no Brasil, quando chega no bordo é a dança, se faz o copy do happen, seu dirigente não coragine, com ela até se embryral, é terrível, não aguenta, é triste, era em frente a base de revista, Novo vídeo não sai,�니다 noissimo ere é quente, é ruim, setor de Mirror's the burning some too, quem corredinhou da banda, erauw soundtrack, era uma música setor, era mais fácil, e até tira pra gente ter essa pizza, Aplausos 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 Obrigado.